Mais de 150 países participam de 20 de novembro a 5 de dezembro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Os atos pretendem mobilizar a população para o enfrentamento da violência em geral e, em especial, contra as mulheres, disseminando informações e buscando soluções para a situação de violência que estão expostas às mulheres de diferentes raças, idade e classe social. Em preparação aos dias de conscientização, será realizada em Fagopilha a caminhada pública neste sábado, dia 19, às 10 horas da manhã. A concentração ocorre na Praça da Matriz e segue até em frente à biblioteca. Na cidade, pelo menos uma ocorrência por dia de violência contra a mulher é registrada. Mas isso é um período que é breve, e a razão de que, durante este período, em muitas datas, como o Arquilha, o resultado de os seus projetos está em breve, e que as vitas estão em frente ao início. E a característica que foi utilizada este período lá, nos ativados, nos ativados, nos ativados e nos ativados, na vềia, para que o Arquilha, nos ativados, nos ativados e nos ativados, e no único segundo ano de rate, no que o curso a Matriz, estaremos em conjunto a reação de Vagopilha. Então, se interessar em uma pasta das preços da nossa parte, que é uma hora. Então, nós vamos atrever-se em caminhar, da parte da preços da Atencia, e o que é a nossa palestra, uma grande equipe, e tudo o que é que é, que é esse setor, que é o que tem no material, que é o que é o que é o que é, que é o que é o que é, que é o que é o que é o que é, que é o que é o que é o que é, que é o que é o que é o que é, que é a 커fia, Mas mesmo com esse movimento, o que é 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 o que é. A gente tem que dar aquele problema, as minhas mulheres não estão sempre paradas, na margem do planeta. É muito importante! Foi um grupo importante, muito importante, mas também é importante, que teve muitas coisas, muitas questas, foram os espíritos ambientais, sobre seres da perna dos esportes. A gente não espera, porque não demora, todo o trabalho que a gente já está sendo, participação, não é tão sensibilidade para uma tarefa perna, e para as campanhas de erradicação no início do papel, então, é muito estrada. E a gente adquiria o projeto que tem um impacto, nós sempre precisamos, então, eles já têm um tempo de trabalho, mas, em razão de dificuldade, também as mulheres têm as contas e, para falar assim, eu tenho iniciado, quase, e tenho que iniciar aqui mais a rede de ter a gente aqui, e isso é muito importante, mas, dentro do setor, tem muitos casos que estão no nosso trabalho, e, eu já estou atindo, eu tenho a capacidade que tem que saber essa família, um jeito, um dia, eu tenho que ficar sem a gente muito bem, e isso é muito bastante estressivo, pode falar sobre aqui.